Bom dia! Bom dia a todos que estão conosco nesta reunião, neste encontro que acontece todos os domingos dentro da proposta de reflexões que nos é ofertado pelo Gênese, canal Web Espírita, para fazermos o Gênese no Lar, embasados, amparados, dentro da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, nós nos propomos a questionarmos-nos, a refletir, dentro da lição que nos é apresentada, aquilo que nos cabe. E para iniciarmos neste domingo 25 de outubro de 2020, vamos elevar os nossos pensamentos, buscando dentro de nós gratidão pela vida, pelo dia de hoje, pela oportunidade. E nos dirigindo especificamente a Jesus, nosso Mestre, se algo pudéssemos pedir a Ele, pediríamos ou pedimos que não nos deixe seguir adiante sozinhos. Espíritos frágeis e fragilizados, precisamos do concurso do Mestre, assim como dos bons Espíritos, sempre com a intenção de observarmos a lei e sermos agradáveis ao Pai. Muito bem, tema de hoje, indulgência. É um tema que nos cala profundamente, porque vem nos falar, nos esclarecer a respeito das atitudes, da conduta daquele que já compreendeu a indulgência e como exercitar esta virtude em si mesmo. Mas também há uma recomendação de que devemos atentar para uma mensagem do Cristo ou que está nos livros, de que necessário se faz que observemos a trave em nossos olhos antes de nos propormos a observarmos ao observar o argueiro que está no olho do próximo. A indulgência. Capítulo 10, item 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma excusa para eles, excusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado, os homens? Ó, homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga, em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por consequente, desculpa, muitas vezes, as faltas que censurais ou condena o que relevais. Porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis que sá cometido faltas mais graves. Sede, indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeus, 1863. Ao ler esse texto, para trazermos as reflexões nesta manhã, nós nos lembramos de duas coisas, talvez três, quatro. Como fala Hermínio Miranda, ao adentrar num tema, eu tenho 30 perguntas. Mas, dificilmente, na metade da reflexão, eu estou com menos de 300 perguntas a respeito. Então, é o autoconhecer-se, é o analisar-se. Mas, nós lembramos de uma frase de Caminhão, que diz assim, Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuidasse da sua própria vida. E, lembramos também de Chico, ou algo que dizem que foi Chico que disse, quando ele traz o seguinte comentário, Eu permito aos outros serem como são, e a mim somente permito como devo ser. Muito bem. Retomando o texto, nós vemos que, ao mesmo tempo que traz tudo de bom que a indulgência pode promover em nós, para nós e para os outros, também nos traz advertências. Ao dizer que a indulgência é um sentimento doce fraternal, nos alerta para que devemos alimentar esse sentimento, esta virtude, para com o próximo. E nos alerta também que poucos fazem uso disso. Por quê? Porque ainda somos atraídos pela nossa própria condição evolucional, a maledicência, a malevolência. Quando isso serve, ou nos serve como alerta, e buscamos, na exemplificação de Agostinho, o santo, a que façamos a análise do dia, a cada dia, a cada noite, de nós mesmos, se tem alguém que nos feriu, se tem alguém a quem não fizemos mal, e pararmos, e nos prepararmos para esta grande viagem interior, nós começamos a ter uma percepção daquilo que somos e onde devemos trabalhar para que se faça presente em nossa vida a percepção maior dos outros para conosco em relação ao verdadeiro espírita, que é aquele que promove dia e oiturnamente a sua transformação, sempre no bom combate, nos trazido por Paulo de Tarso, de tirarmos de nós, mesmo que seja um cadiquinho a cada dia, as imperfeições. O resultado disso nos leva a compreender tantas outras mensagens do Evangelho como os ensinamentos do Cristo. E olha a recompensa desta análise, desta reflexão, desta atitude diante da vida. E nos afirma Kardec, que quanto menor o número de imperfeições, menos sofrimento. mas se temarmos em permanecer sendo conduzidos sob o julgo do orgulho e do egoísmo, muitas provações e até mesmo expiações que nos oferecem a condição da melhoria, da reforma íntima, da autotransformação, e se utilizamos tudo isso em prol de nós mesmos, por um outro lado, vamos assumindo tantas outras dificuldades para o futuro. Como nos fala Nazareno Tourinho, um filósofo espírita que já retornou ao plano espiritual, lá da nossa querida Belém do Pará, da sua terra, não é, Dora? Ele diz que nós chegamos aqui no plano físico para resolver dois ou três probleminhas. Mas, chafurdados nesta lama pesada da reencarnação, ao invés de resolvermos esses dois ou três probleminhas, até mesmo por falta de indulgência, nós vamos criando dois, três, cinco, dez, vinte problemões, por não compreendermos a mensagem. Aqui nos fala que a indulgência não vê os defeitos de outrem. Me desculpe, então, uma coisa que eu duvido. Porque nós passamos a vida praticamente querendo ver o defeito do outro até para justificar o nosso próprio defeito. E, se os vê, olha a mansuetude, a docilidade da mensagem de José. Ele diz assim, olha, sede indulgente, não veja os defeitos do outro. Aí eu vou dizer assim, José, está difícil. Está difícil não ver. Bom, se você viu, evita de falar neles. Não há dentre a outra condição analisada no Evangelho que é o escândalo. É necessário. Mas há de quem promovê-lo. Porque vai sofrer as consequências do princípio de causa e efeito. Somos responsáveis, queiramos ou não, por tudo que realizamos. em pensamento e fora do pensamento. Colheremos, porque a lei diz que será dada a cada um segundo a sua obra. Então, colheremos o bônus, o mérito do bem executado, assim como colheremos o ônus da responsabilidade e da execução. Contudo, orienta-nos o Evangelho para não divulgar os defeitos de outré. dentro da nossa parca possibilidade até ocultá-los e não ficar divulgando. E se estamos sendo malevolentes ou maledicentes, que tenhamos sempre uma escusa, uma desculpa para a atitude do outro. Joana de Ângeles nos fala que se alguém te fere ou te feriu, o problema é dele, é do outro. Mas, quando você assume este ferimento e, por revolta, quer a vingança, o problema passa a ser seu. Não é mais só daquele que feriu. Passa a ser de ambos. Mas, nos recomendam também os Espíritos, assim como José, o protetor, que tenhamos uma escusa plausível. Ou seja, passar a mão na cabeça nem sempre é a melhor solução. Podemos conversar com o outro, não em público. mas, em particular, podemos até dar conselhos evitando a evidência de uma pérfida intenção querer tratar a doença do outro sem tratar de si mesmo. Nos falam os bons Espíritos que, quando nos propomos a ajudar, auxiliar alguém, temos que ter certeza de que estamos bem. Senão, cairemos em outra mensagem do mestre. Nos colocarmos na posição de cego querendo conduzir outros cegos. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a não ser para prestar um serviço. Não tem censuras nos lábios, não faz observações chocantes, oferece conselhos, mas, na maioria das vezes, temos que ter a vigilância de passar o conselho de uma forma velada, sem impacto, para não criarmos situações que vai nos levar a uma dificuldade muito grande de desfazimento. Vai nos complicar para que achemos o fio da meada e promovermos o desenrolar do novelo e se tratando como metáfora do novelo de lã ou de algodão. E nos conduz ao seguinte pensamento. Cuidado! será que o que você está condenando, julgando, não é algo que você reprovaria em você mesmo? Sendo assim, analise, reflita, porque geralmente somos atraídos em nossos descontentamentos para com o outro justamente por aquilo que nós trazemos em nós mesmos. Ora, nós não gostamos de uma pessoa orgulhosa. E você? É orgulhoso? Creio que sim. nós não gostamos de nenhuma pessoa egoísta, principalmente quando ela se nega a fazer algo do qual nós acreditamos estarmos necessitados. Como é que você agiria com o outro? Me recordo de uma passagem no próprio evangelho e na bíblia também, que diz assim, se alguém te pedir dinheiro emprestado, não empreste, dê. Olha que recomendação maravilhosa, não é? Porque quando você empresta, você quer de volta, mas quando você dá, você deu, não tem volta. Dar algo para alguém é sinal de que você não pode exigir que isso retorne para você no futuro. É como casais na época do namoro, do noivado, do pré-casamento, enchem o outro de presente. Às vezes casam e muitas vezes não casam-se. Aí que é tudo de volta. ora, se você deu, como que você quer tomar de volta? Vale mais a implicância do momento do que a atitude amorosa do passado? Não dá para entrar mais em nossos pensamentos, em nossas reflexões, esse tipo de coisa. Digo a nós que estamos nesta labuta diária de estudo da lei maior que é a lei de amor. E o texto vai se encaminhando para o final, nos alertando com muita indulgência para a necessidade de atentarmos, de ligarmos o farol vermelho ou aquele pisca-pisca, dizendo assim, quando é que vós, homens, ao invés de ficar julgando, condenando, usando de maledicência, de maledicência nos seus comentários para com os outros e sobre os outros, passará a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem com vossos irmãos, quando tereis, afinal, olhares severos sobre vós mesmos? me recordo que no livro dos espíritos, se eu não me engano, pergunta 14, bom, agora até eu me surpreendi, porque falei o número da pergunta, Kardec quer saber sobre a essência de Deus, aí os espíritos respondem assim, por que você quer saber de uma coisa que você não vai compreender? Melhor que você cuide dos seus defeitos para que possa evoluir? É exatamente isso que estávamos falando sobre aquela situação que parece ser muito fácil para nós espíritas, passar a mão na cabeça do outro. Kardec fez a pergunta, não estava fora do contexto, mas os espíritos foram incisivos, preocupa-se contigo e ele estava falando da possibilidade de saber da essência do pai, da essência divina. Ora, como é que eu vou te falar algo que você não vai entender? Se preocupe contigo, estude, analise, reflita, progrida, tanto intelectualmente quanto moralmente e um dia compreenderás a essência divina. Então, é dar aos poucos, assim como nós recebemos aos poucos. É entendermos que o pouco que nós oferecemos hoje, apesar de ser pouco, há uma possibilidade filosoficamente de entendermos que na maioria das vezes em nossa vida, o pouco é mais. Porque se nos propormos a dar o de melhor que temos interiormente, isto refletirá dentro do contexto dos dois mandamentos que abarcam toda a lei e todos os profetas nos trazidos por Jesus. Primeiro, dioturnamente sabermos que necessário é em nossas vidas amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. E o segundo, tão grande quanto esse, amar ao próximo como a si mesmo. Uma estrada de mão dupla, vai e volta. Não é? E finalizando, o último parágrafo resume sinteticamente toda a mensagem e nos esclarece em definitivo quando ele diz assim, colocando na balança, nos dois pratos da balança, a indulgência e o rigor. Com certeza, tirando o rigor equilibramos a balança porque transferimos para o segundo prato a condição do equilíbrio. Ao sermos indulgentes, nós atraímos as pessoas e ofertamos, oferecemos a possibilidade equilibrante no momento. porque junto com essa atração realizada pela indulgência, nós acalmamos ao outro e a nós mesmos. Mas, ao agirmos com rigor, cuidemos, porque o desânimo inserido no outro pela pela nossa rigorosidade, pela nossa falta de indulgência, vai fazer com que ocorra um afastamento e, via de regra, uma irritação. Que, quando mal compreendida, essa irritação naturalmente precede o afastamento e o desânimo e não tem nada mais triste do que nós ou outro desanimado. O desânimo pode nos fazer cair num buraco muito profundo. Então, que possamos, dentro do contexto da indulgência, atrair no bem, acalmar com amor, para que possamos nos mantermos também atraídos aos bons espíritos e acalmados tanto a nível do intelecto quanto ao nível do coração e assim teremos sentimentos que nos permitem vivenciarmos um mundo melhor, regenerado, feliz, em nós mesmos. Queridos amigos, tenhamos todos um bom domingo, um dia de indulgência e não nos esqueçamos de que a primeira pessoa que necessita da nossa indulgência somos nós mesmos. Ao exercitarmos isso para conosco, mais fácil será trilhar o caminho de dividirmos, repartirmos, multiplicarmos esta indulgência para com os outros. Ok. Abrejos em seus corações, muita paz neste domingo, 25 de outubro de 2020. Música 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 A CIDADE NO BRASIL